Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre Galera, nós precisamos trocar uma ideia aqui sobre as mudanças que eles efetuaram na Torre Cisonal Nessa temporada 3, se comparado à segunda temporada Que foi quando ela estreou aí, que ela foi implementada pra gente e tudo mais Principalmente relacionado ao ganho de XP Eu tenho alguns dados pra poder trazer aqui pra vocês Inclusive eu vou mostrar em primeira mão aonde que eu tô E trazer essas informações de comparativo da segunda temporada Pra que a gente possa ver aqui como eles derrubaram esse negócio de uma forma assim, insana Eu acho que eles poderiam ter equilibrado melhor Então a gente vai trocar essa ideia aqui no vídeo de hoje E depois eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí também Já aproveita, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho Pra não perder a educação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem Vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema E só aproveitando aqui meus amigos Espero aí que vocês todos tenham tido um excelente Natal Aproveitado bastante com suas famílias aí Comido bastante, bebido com moderação E que Deus abençoe cada um de vocês aí Suas famílias Traga muita paz, muita saúde, muitas alegrias E esteja com vocês em cada passo dessa jornada aí E bora que bora que ano que vem tá chegando aí, rapaz E temos muito conteúdo ainda pra poder trazer nesse restinho de 2023 Então vamos lá, minha gente Eu vou trocar a minha tela aqui Pra gente poder começar a trocar essa ideia Inicialmente, eu quero trazer aqui algumas informações relacionadas à temporada 2 O que a gente tinha ali de implementado Quando essa torre cisonal foi colocada ali a primeira vez e tudo A gente ficou animado pra poder ver o que viria nela ali Em termos de recompensa principalmente Visto que é uma torre arcade basicamente, né? Lembra muito arcade tradicional Só que a gente vai subindo de níveis ali E eles falaram que nós teríamos recompensas Uma dessas recompensas, inclusive eu já trouxe vídeo aqui dessa temporada 3 São skins exclusivas dessa torre cisonal Que a gente vai ganhando ali em certos níveis, né? Na temporada 2 eles trouxeram ali de 3 em 3 níveis, né? A cada 3 níveis que a gente subia A gente ganhava uma skin específica Começando do level 10 Que é o nível inicial dessa torre Agora na temporada 3 eles mudaram, né? É de 5 em 5 níveis Então é de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 Totalizando aí 8 skins Tem vídeo aqui, eu vou deixar passando no card pra vocês Mostrando todas elas Mas um dos pontos mais importantes dessa temporada passada também, pessoal Foi o ganho enorme de XP Que eles implementaram nessa torre cisonal Tanto é que nós fizemos sim um vídeo de farm na temporada passada Mostrando o melhor farm aí, né? Da Season 2 Onde tá aparecendo na tela agora pra vocês Na torre número 45 Que eu tava jogando com o Raiden ali, eu lembro bem Ao terminar a luta com um Brutality Nós tínhamos esse ganho de XP aí Que tá aparecendo pra vocês neste momento Pois é, era muita coisa E a gente conseguia evoluir até rapidamente Os nossos personagens Do nível 1 até o nível 35 de Maestria Que é o máximo principal E o Camel também do nível 1 até o nível 15 Só que, pra gente poder chegar nesse nível ali, cara 40, 45 A gente gasta um tempinho bom Porque é uma torre que não é fácil Devido ali aos modificadores Os subbosses que a gente tem ali também, né? Que tem escudo Defendem as nossas porradas Tem dois rounds e tudo mais Então pra gente poder chegar nesse nível Que é o 45 e ganhar bastante XP Realmente era uma tarefa, assim Que gastava bastante tempo E poderia ser, digamos Estressante Já que a ideia da torre de temporada É realmente trazer um desafio ali Pra que a gente possa subir nela E ir ganhando essas recompensas No entanto Agora, cara Nessa temporada 3 Eles modificaram bastante as coisas Eu acho que de uma forma Um tanto quanto negativa, tá? Porque Deixa eu trocar até a minha tela aqui, ó Pra essa telinha aqui Pra vocês verem melhor A tela do jogo Nós temos aqui, pessoal Vou até acessar aqui O portal de acesso, né? Que é onde tá a torre de temporada Como vocês podem ver Eu estou na torre de nível 46 Eu fiz questão de deixar essa daqui Pra fazer esse contraste Eu acabei de mostrar pra vocês O ganho de XP na 45 Certo? Então Vamos lá Deixa eu só trocar o personagem aqui Rapidão Eu vou fazer questão de mandar Uma lutinha aqui Pra vocês verem o ganho De XP Que eu tô neste momento E aí eu vou trazer informações Aqui também De pessoas que já estão mais avançadas Com relação aí A esse ganho de XP, tá? Beleza Pode ser o querido Com a enxizão aqui da massa Que já tá evoluindo Até o talo aqui também Show de bola Eu vou fazer só Uma luta, tá? A gente tá com o modificador aqui Que é o meteoro de fogo E tal Tranquilo Vou até baixar um pouquinho Mais o som aqui Pra não ficar estouradão De pra vocês E bora lá Eu vou fazer essa primeira luta aqui Vou finalizar com um brutality Pra vocês verem O ganho de XP Desse negócio Nesse nível, tá? Nesse nível 46 Vamos lá Se o modificador não me matar antes, tá? Porque esse modificador aqui É chato pra caralho E reparem Que o HP do Kung lá Olha lá, ó Tá descendo muito devagar já Já tá ficando bem difícil Essa torre, cara E ainda vem os modificadores Do caramba ali Show Beleza Finalizamos aí no brutality Devido Como deveria ser Graças a Deus Porque Eu já cheguei a jogar Essa fase aqui Essa primeira Algumas vezes Umas duas pelo menos Eu morri por conta Da bandida do meteoro Que vai caindo ali Show de bola Agora vejam a quantidade de XP Ganho aqui nesse treco Voltem um pouquinho no vídeo Na torre 45 Quando eu mostro Da temporada passada E vejam só A quantidade de XP Que foi ganho Se eu não me engano É uns mil eitocentos e pouco Só por vencer a luta Com o lutador principal Aqui é 300 Por vencer a luta Com o boneco principal E tal Pela finalização Que é o brutality 250 E se for um flawless Eles duplicam o valor De vencer a luta Que é o 300 Mais uma vez E os valores De parceria Vocês estão vendo ali também Pois é cara Eles deram realmente Uma nerfada Absurda Nessa torre de temporada Mantendo ali A dificuldade Um ponto positivo Que eu achei É que eles trocaram A ordem aqui Dos subbosses Antes a gente começava Enfrentando um subboss Que é aquele personagem Que tem escudo E tudo mais ali E a luta São dois rounds Eles inverteram isso O Derek até explicou No combat cast Que eles arrumaram Eu acho que realmente É melhor dessa forma A gente começar enfrentando Os bonecos normais E aí pro final da torre Vem o desafio maior Acho que não fazia muito sentido Ser ao contrário Aí eles disseram lá Que arrumaram isso daqui E tal Mas Eu acho que um ponto negativo Nisso daí cara Foi eles terem nerfado Muito Essa torre de temporada Eu acho que eles deveriam Ter buscado Um equilíbrio Melhor Nessa torre Pra que justamente Incentivasse Nossos jogadores aí A continuar subindo nela Crescendo ali Sei lá mano Eles poderiam ter implementado De uma forma A cada 10 níveis Que você subir a torre Ou 5 níveis E tal Você tinha ali Um aumento considerável No ganho de XP E aí a gente ia realmente Pô Beleza Bora subir mais um pouquinho Aqui Pra poder ganhar mais XP E eu terminar de upar Os personagens que eu preciso upar Entende? Mas poxa Vocês viram ali Eu tô na torre 46 Ganhando 300 apenas de XP Pro meu boneco principal aqui E 80 pro boneco de parceria O que se você for pegar ali Nos níveis mais altos 15 20 de maestria Mano Você não ganha praticamente nada Você vai ficar bastante tempo ali Jogando Enfrentando as dificuldades Da torre de temporada Pra você conseguir Acumular o XP necessário Pra poder evoluir Os seus personagens aí Até o nível que você quer Entendeu? Então assim Eu acho que a Netherrealm Pecou bastante nesse aspecto aí Tá? Porque A recompensa agora Basicamente Pra poder se jogar Essa torre de temporada São pegar as skins Pra quem gosta Porque tem gente Que não tá ligando tanto Pra skin Entendeu? Quer realmente pegar ali Se divertir com os desafios e tal Não tô dizendo que a torre Cisional não tenha desafio A gente sabe que tem Por conta dos modificadores ali A gente tem que pensar A forma como a gente vai Abordar ela Utilizando um talismão Uma relíquia e tal Esse ponto Até que é legalzinho Mas vamos combinar que Como eu disse lá no início do vídeo A torre Ela traz um desafio legal? Sim Mas é bem cansativo Você fica fazendo ela Diversas e diversas E diversas vezes ali E aí a medida que você vai subindo Você vê o ganho de XP E do personagem E você percebe Que você não tá ganhando Praticamente nada E aí quando você chega No nível 45 Que você resgata Todas as 8 skins Que a temporada tem, né? Aí você fica pensando Beleza Agora eu vou ficar aqui Sofrendo Pra não ter mais Nenhum tipo de recompensa Só a questão do desafio aqui Já tô bem cansado Porque demora Pra gente poder subir Até a torre 45 Então assim, cara Eu acho que eles tem que Melhorar esse negócio aí Sabe? Tentar trazer um equilíbrio melhor Nesse ganho de XP Pra justamente incentivar A galera mais A continuar jogando Teve gente na temporada anterior Que chegou nível 400, cara Da torre Inclusive eu tava vendo aqui Alguns relatos também Do pessoal aqui do canal, né? Tem gente já no nível Acima dos 50 Ganhando pouco XP Eu vi um canal Que costuma fazer lives Da torre decisional Que é o AK Gamer Style Se eu não me engano o nome Ele já tava ali Pela torre 70 Também ganhando pouco XP Então aí Complica, né? Meus amigos É bem complicado aí mesmo Vamos esperar Pra que na próxima temporada Eles já devem estar recebendo Bastante feedback Com relação a isso daí Eles arrumem, né? Que eles dêem uma equilibrada No ganho de XP Dessa torre de temporada Sei lá, mano Colocando o que eu disse A cada 5 níveis Ou 10 níveis A gente tem um aumento Considerável No ganho de XP A cada luta Que a gente completar Pra que a gente se sinta Mais incentivado A subir os níveis Da torre de temporada Pra gente ver Até onde a gente consegue Chegar nesse ganho de XP Mas, então é isso Meus amigos Espero que vocês tenham Curtido esse videozinho aqui É mais no formato De bate-papo mesmo Que eu queria trazer pra vocês É uma coisa que o pessoal Vinha perguntando aqui Nos comentários do vídeo também Como é que tá esses ganhos De XP da torre sezonal E tá aí, meus amigos Espero que vocês tenham Curtido esse videozinho Comentando acerca disso Deixa aqui embaixo agora Nos comentários O que vocês pensam A respeito também Se vocês concordam comigo Eu vou adorar a opinião De cada um de vocês E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E fuemos Meus amigos Tchau 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 Tchau